E aí, pessoal, tudo bem? O que é que fala? Arthur. E o pai do Arthur. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui, voltamos aos comentários nos vídeos, né? As Pokémon Go antigamente estavam só na musiquinha e nas batalhas e tudo mais. Hoje nós vamos fazer a evolução, primeiramente, é muito mais importante, nosso Charizard, finalmente. Se queremos evoluir o nosso companheiro e mais 30 e poucas evoluções, 36 evoluções. Saúde, Fantástico. Fantástico está aqui, ó. Está aqui na nossa peça, senão ele não deixa a gente gravar. Primeira coisa, vamos... Vai catar o Charmeleon. Vamos catar o Charmeleon, que ele é o nosso companheiro. Vai descendo. Ele tem 1090, alguma coisa assim. Pode descer, pode descer. Ele tem um simbolozinho em cima da cabeça dele. Pode descer. Aí, ali. Charmeleon. 1049. Isso, vamos evoluir. Temos 101 docinhos, né? Só o suficiente para evoluir, sobra um ainda de troco. Vamos evoluir o Charmeleon. Finalmente, o Charizard, que esse era o momento que a gente esperava. Pelo menos eu esperava desde a hora que comecei a jogar Pokémon Go, eu queria o meu Charizard. Olha as bolas. Olha aqui, ó. Essa coisa. Esse aqui, esse Pokémon a gente nem capturou. Aí, Charizard. Esse aí é bonitão. Vocês não estão vendo? Vai ter um monstro selvagem aqui, ó, que está fora do Pokémon. 1862. Isso, a gente não consegue fortalecer ele, porque só temos dois docinhos. Tinha que ter três, mas tá bom. É bonitão esse Charizard. Beleza. Beleza. Agora, vamos pro... Deixa que eu vou te editando. Agora, procura lá na letra S. Bota ali nas letrinhas. Bota por ordem alfabética nome. Isso. Pode vir morder, Francisco? S. S. Sunkern. Eu acho que é uma florzinha. Lá na letra S. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Tá quase lá. S. S. U. Desce mais, desce mais. Ah, espera. Cadê? Sunkern. Mais embaixo. Mais, 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 mais. Ali, a florzinha do lado do Suikune. Sunkern. Vamos ver o que que sai desse Sunkern. Eu não lembro, ele é um negocinho de um girassol, ó, usa a pedra do sol, porque daí a gente faz mais uma missão também, ó. Isso é uma missãozinha, evoluir um pokémon e evoluir usando a pedra do sol e as pedras de unova entre as outras. Então vamos ver. Usamos a Sunflower e os docinhos, né? Temos, como é que é o nome desse bicho aí? O Sunflora, que é um girassol, né? Pra quem não conheceu. Esse pokémon é meio roubado. Ele é até bom, ele é um pokémon de planta, né? Bora lá. Próximo agora é o Snivy. Ele tem que fortalecer. Fortalece ele então o que der. Tem 36 docinhos pra fortalecer. Calma, calma. Não, não, tem que ir até onde vai. Aí, 34. Beleza, 1.600 e pouco. Vamos começar a gastar essas poeirinhas estelar também, né? 1.600? Temos bastante. Vamos ficar com uns pokémon bonzinhos até pra largar em ginásio e tudo mais. Agora o Snivy. O Snivy é pra cima, pra cima. Calma, calma, devagarinho. Ali, o Snivy, do lado do Snizzle. O Snivy, eu não lembro como é que é o nome da outra forma dele. Esse a gente não vai fortalecer, porque ele tem mais uma forma, né? Que é o Ser Perry. Então nós vamos juntar pra que ele evolua pra última forma dele. Que é 50 ou 100? Deve ser 100. Os iniciais não é tão roubado. Que nem o Magikarp. Precisa de 400 doces pra virar um Gyrodus. Igual o pokémon. E o Suablo, pra virar o Altar, precisa de 412. Que nem é tão bom. O Servine é bonitinho. Aí, show de bola. Mais um registrado na Pokédex. A gente vai atualizando a nossa Pokédex. Aí, cada evolução. Beleza. Esses 34 docinhos vão sobrar. Próximo agora é o Scent Hatch. Ele é um castorzinho. É pra cima. Pra cima. Devagar, devagar. Sobe mais, sobe mais. Aí, do lado do Servine mesmo. Do outro lado. É isso. Scent Hatch. Eu acho que ele só tem uma evolução. Ele tem uma forma só e dá pra fortalecer. Esse é um daqueles pokémonzinhos normal que dá pra capturar no início. No primeiro matinho. Do pokémon Gold. E é da segunda geração. Ele é até bonzinho. Ele aprende vários TM, HM. Quando evolui, aprende o Stranger. Até o Surf ele aprende. Ele é bem bonitinho. E é bem útil também. O Fury Hat. Beleza. Mais um pokémon. Praticamente todos os pokémon que a gente evoluir aqui vai ser adicionado. Eu acho que só a Ponyta. Eu tinha uma Rapidash. Capturei uma Ponyta mais forte que a evolução. Então eu deixei ela. Aí, beleza. Fortalece o que der. Vamos começar a gastar. Temos 500 mil poeiras estelares. Então vamos começar a gastar, né? Deixar os pokémon fartezinhos. Melhorar o nosso nível. Próximo agora é o Ratatá. Temos o Ratatá, mas é o de Alola. Mais pra cima um pouquinho. Antes ali. Ratatá de Alola. Vai nesse de 396. Vamos evoluir. Beleza. Temos um outro Ratatá de Alola ali. Mas aquele ali vai ficar pra transferir depois. Nem esquenta. Vamos evoluir. Eu não lembro como é que é o Ratatá de Alola. O Ratatá normal. O Ratatá normal. O Ratatá de Alola. O Ratatá normal a gente já tem. Vamos ver como é que é esse Ratatá de Alola. Cruz. Bicho feio. Um homicê. Pois é. Parece um porquinho da Angel. Sei lá. O Ratatá de canto é mais legal. Mas tudo bem. Agora é a Bayleaf. Calma. Tem que ir. Fortalece aí o que der esse Ratatá. Ratatá. Confundindo Ratatá com Ratatá. Tá. Agora vamos parar de fortalecer um pouquinho para não gastar as poeirinhas. Querendo ou não. 500 mil parece que não é nada. A gente já gastou 100 mil. 100 mil poeirinhas. Sei lá. Agora vamos na Bayleaf. B. Subir. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Agora vamos na ordem começando a subir. Isso. A Bayleaf. É mais para ser um pouquinho. Aí. Vamos evoluí-la para uma Megânion. Agora vamos na série de evoluções. Eu não gosto muito da Bayleaf e da Megânion. A Chicorita sim. Ela é uma Pokémon bonzinha. Só que ela é só planta. Por exemplo. O Bulbasauro ele é venenoso. O Sceptile também é só planta. Mas ele tem uns ataques bem bons. Não, é diferente. É que ninguém gosta. Ah, tadinho. Mas tem um episódio de Pokémon que essa forma final luta com o Bulbasauro e dá empate, né? É Megânion. Então quer dizer que é mais fraco ainda. É. Agora vamos para o Bellsprout. Bellsprout ali bem no meio, embaixo da Beardfly. Isso. A Bellsprout. Por pouco a gente não consegue as duas. As evoluções duas de uma vez só. Faltou pouquinhas. Faltou umas 30. Então a próxima vez que a gente começar a brotar Pokémon planta. Aqui no mato. A gente captura eles. Do Bellsprout. Depois vamos para mais um inicial. Whippenball. Whippenball é um Pokémon bom para quando tu não começa com Pokémon de planta. Para quem joga o FireRed. Eu gosto dele. O Pokémon Go eu não sei a utilidade muito dele. Eu acho que ele já é planta e venenoso. Agora o próximo é o Cyndaquil. Temos um Cyndaquil Shine. Para evoluir. Se não me falha a memória, ele é Shine. O nosso Charizard. O nosso Charizard é ralado, rapaz. Cadê? Cadê? Ali. O Cyndaquil Shine. Ele é fraquinho. Mas pelo menos a gente vai ter o nosso Killava. Que a gente já tem. Isto. Mas não é Shine. A próxima evolução, sim. A próxima evolução temos muita expectativa. Porque ele já está... Ele é três estrelas nas avaliações. Ele é um Pokémon muito bom. E vamos evoluir e fortalecer ele. E agora os fortalecimentos vão ser seletivos. Um que lava a Shine. Beleza. A próxima evolução é o Growly. Ou Growlite. Como preferirem. É um cachorrinho de fundo. É. Vai lá na letra G. Vai descendo. Aí. Cadê? Já passou. Já passou. Para cima. Para cima. Para cima. G, H. Aí. Está badulou. Aí. Growlite. É isso aí mesmo. Até o dedo. Não. Ah, não. Isso. Esse é o Growlite. Espera aí só. Não. Não evolui. Bota só em avaliar para ver se é só de três estrelas. Eu tenho quase certeza que é ele. Clica nos três risquinhos e em avaliar. Eu tenho quase certeza que é esse aí. Clica de novo. Tenho quase certeza que é esse aí. Clica de novo. Clica até aí. Daí. Clica mais uma vez. Espera. Vamos ver. Vamos ver. Está demorando. Isso. Esse aí. É o três estrelas. Beleza. Só evoluir ele. Vamos gastar bastante poeira estelária e bastante doce de Growlite para poder evoluir ele. Esse aí vai ser ralado. O Arcanine. Ele já estava com mil e a barrinha dele estava no máximo. Agora vamos ver quanto vai vir o Arcanine evoluído. Esse Pokémon é muito legal. Eu gosto. Tem muita gente que usa ele em ginásio. Ele é bem apelão. O Arcanine. Vai ser registrado na Pokédex. Olha ele bonito, né? Esse cachorro é muito bacana. 2.500. Esse aí é ralado. Já vamos fortalecer. Temos 24 doces para fortalecer. O meu nível só permite os 16. Então fortalece os 16. Por quê? É por causa do meu nível. Ah, tá. Ó. 2.620. Esse está ralado. Próximo é o Clink. Que é aquelas engrenagenzinhas. É um pouquinho mais para baixo. Desce um pouquinho. Para baixo. Devagarinho. Antes do cá. Aí. Do lado do Coffin. Aí. Clink. Clink. Esse aí só evolui. O Clink, se não me engano, evolui para o Clank. Que é 3. É, eu acho que é. Eu não lembro certo. Ou 4. Eu acho que é 2. É um pequeno. Não, é 2 pequeno e um grande. Sei lá como é que vai ser a forma dele final. Não, não. É 2 ainda. Só que um é grande e outro é pequeno. É o Clang. É, sai para carinho. Agora Venonete. Temos um Venonete Shine. Para evoluir. Vai lá no final da lista de novo. Vamos ficar zanzando pela lista aqui para poder evoluir. São muitas evoluções. São 37 contando com Charizard. Agora vai lá no Venonete. É bem embaixo. Bem embaixo. Venonete ele é Shine. Deve ter um brilhozinho em cima dele. RS para descer. Para descer. Eita, boa. Antes do Vulpix. Aí. Bora lá. Evolui. Não precisa fortalecer. Só quero ele porque ele é Shine mesmo. E é mais um para a nossa... Ele é bem fraco. Pokedex. Não é tão ruim. Eu já enfrentei ele em alguns ginásios. Não, mas ele tem pouco PC. Como ele é psíquico e... Como ele é psíquico e... Viver né? Acabou. Pessoal, vocês perderam a nossa visualização, tá? É que a bateria do Arthur não comportou o suficiente para a gente continuar gravando. Então agora vai sair só no áudio. O Venonete evoluiu para um Venomoth Shine. Ele tem 82, tu viu? A força dele é 82. É muito fraquinho. Mas é mais para completar a Pokédex. Agora o próximo é o Purline. Letra P. É um gatinho roxo, se não me engano. Vai, vai. Sobe, 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 sobe. Calma, calma, calma. Passou, passou. Vai, 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 vai. M, N, O, P. Aí, cadê? Embaixo do Pikachu deve ser. Mais embaixo. Pur, 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 pur. Ali, o gatinho roxo do lado do Psyduck. Que? Aí, pur. A evolução está no lado. Não, é outra. É outra? Aham. O Purugly é uma evolução. Esse aí evolui para um leopardo. Leopard. Alguma coisa assim. Ah, aquele ali é um gatinho que tem um rabinho de mola. Isso, aquela porcaria lá que não presta nada. Exatamente. Só incomoda. Agora o próximo que nós vamos evoluir é a Ponyta. A evolução dela é legal. Vamos pegar mais uma Rapidash. A outra Rapidash eu transferi porque ela é muito fraca. Essa Ponyta, ela é bem poderosa. Olha o Leo... Como é que é? Leopard? Como é que é o nome? É Leopard. Esse é um Pokémon, tipo Dark. Dark normal. Aham. É bem bacana. Bonito, né? Parece que você está usando máscara. Mil. Aí, beleza. Mil e vinte e sete. Agora a Ponyta. A Ponyta está bem no meio da tela. O que? Isso. Ela já tem mil e quatrocentos. Vamos ver. Vamos esperar. Sempre daquelas bugadinhas básicas. Isso. Vamos evoluir a Ponyta. Vamos para uma Rapidash. Nós já temos na Pokédex. Mas agora, pelo menos, vão ter uma Rapidash mais violenta. Uma Rapidash de respeito. Isso aí. Uma ignorância de Rapidash. Próximo, vamos para o Grimer. Temos dois Grimers, se eu não me engano. Temos o Grimer normal e o Grimer de Alola. Rapidash. Essa Rapidash é bonitona. Vamos ver quanto de poder ela tem. 2.063. Está bom. Para a Ginásia está bem bom. Dá um ok. Agora, sabe de novo. Vai atrás do Grimer. Letra G. Sobe mais. Sobe mais. Pode subir. Pode subir. Aí. Temos dois Grimers. O de Alola ou o normal que você quer evoluir? De Alola. De Alola. Beleza. Alola Grimer. Ele é tipo o Sombrio também. Vamos ver como é que é o Mookie. Mookie e Alola. Esse eu não conheço. Esse eu estou boiando para ver. Próximo Pokémon também. Estou na expectativa que tem tudo para ser um Pokémon muito bom. Que é o Houndor. Aquele cachorro. Outro cachorro de fogo. É um... Mas ele é Dark também. É Refri com vida. Ele é muito legal. Vamos ver se Mookie... Mookie e Alola. Credo. Meu Deus. É um arco-íris tóxico. Ele é só venenoso? Será? Ou ele tem alguma coisa também? Na Pokédex ele vai para o mesmo. Vamos ver. Ele é venenoso e sombrio. Beleza. Agora o Houndor. O H é um pouquinho mais embaixo só. Um pouquinho mais... Ali do lado do Infernape. Isto. Eu gosto da evolução dele. Ele é muito legal. Ele fortalece ele ou não? Não. Vamos só fazer a evolução. Deixar ele bonitão. Essa evolução aqui é mais para aparecer e para Pokédex. do que para qualquer outra coisa. Ou pode ir para ginásio. Aí. Esse é ralado, né? Aham. Houndong. Haldum. Sei lá como é que fala. Esse aí. Mais um adicionado no Pokédex. O visual dele é muito bacana. Dois mil? Dois mil. Beleza. Dá um ok. Agora o próximo é o Sun Shrew. De Alola. Desce mais. Desce um pouquinho. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Isso. Descendo na manhã. Para não trancar a tela. Pode descer, pode descer. R, P, Q. Pode descer mais. R, L. Sun Shrew de Alola. Temos já o Sun Shrew normal. Sun Shrew normal. Agora vamos ver o Sun Shrew de Alola. Ele é metal. E gelo. Aço e gelo. É muito estranho, né? Igual ao Vulpix. É, o Vulpix também. A gente tem, temos doce o suficiente para evoluir um Vulpix. Mas não está na hora ainda. Então vamos acompanhando a lista para não se perder. Sun Slash. Vamos ver se ele é bonitão. Que bonito, olha. Bonito, Sun Slash. De Alola, que ele é gelo e aço também. Agora vamos evoluir o Ghastly. Ghastly lá para cima. Pode subir. Vamos evoluir para um Haunter. Deixe-me ir para subir mais um pouquinho. É uma fumacinha. É fácil de achar. Aí, embaixo do Hara Cross. Boa. São 52. Não, esse aí é fraquinho. Ele é só para a gente ter na Pokédex mesmo. Antes o pessoal pergunte se é porque você não fortalece antes. Porque você não escolhe o melhor IV. O melhor status. Isso aqui não. Alguns serão selecionados. Tipo o Arcanine, o próprio Charizard, enfim. Mas os outros é só para completar a Pokédex. A gente vai formando ali para pegar os Pokémon. Será que dá para fazer um Gengar? Não, a gente não tem o suficiente. O Gengar deve ser 100 docinhos. Eu acho que eu não tenho o suficiente. 400? Não, é só 100. 100 é o troco. É. Próximo é o Ivysaur. Ivysaur a gente tem 2. FG é para baixo. O Ivysaur, a gente tem 2 Ivysaur. Eu acho que é o de mil e pouco. Isso, é o de mil e pouco. Esse é o Ivysaur. Tem 120. Vamos pegar um Venossauro bem violento. A gente já tem Venossauro? Não, ainda não. O Venossauro é novo também. Agora só falta a gente pegar o ar todo. Não, a gente já tem o ar todo. A gente falta o Blastoise. Só que não aparece Squirtle? Não brota Squirtle? Nunca ouvi disso? O Venossauro é ralado. Eu gosto do Venossauro. O visual pesadão, furioso dele. Esse daí a gente consegue fortalecer também. A gente tem 20 docinhos, eu acho, sobrando. 21. Vamos fortalecer. 1.800 e pouco. Vamos ver se dá para chegar em 2.000. Aí, dá para chegar em 2.000. 2.033. Um Venossauro que impõe respeito também. Quais são os ataques desse Venossauro? Folha Naval e Bomba de Lodo. Beleza. É um ataque planta e um ataque venenoso. Próximo é um Buizel. Lá em cima. Buizel é um Pokémon que... Ah, passou, 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 passou. Buizel é um Pokémon que o Ash tem. Ele tinha na quarta geração. Temos certinho, 50 doces. Não sobra nada para evoluir. Para fortalecer o nosso Buizel. É só para ter nosso Pokédex mais completo. O Buizel era um Pokémon que aprendeu com a Jet. E fazia uns ataques bem dinâmicos na época do Ash. Mas eu não curto muito ele para a equipe, não. Mas ele não é ruim. Ele consegue voar com o rabo? Mais ou menos. Ele consegue fazer uns ataques giratórios com o rabo. Porque ele consegue voar e manipular a água. O próximo agora é... Sobrou um. O próximo agora é o Diglett. Temos dois Diglits. O Diglett de Alola e o Diglett normal. Qual que tu quer evoluir? Hum... De Alola. De Alola. Então, mulher de Bruno. Ele ficou com o cabelo. É, eu não conheço essa evolução ainda também. Então, vamos evoluir. É muito engraçado. O Diglett. O Alola Diglett. Para a Pokédex, ele vai a Pokédex de canto, né? Mas a gente vai conferindo essas novas formas e tudo mais, né? É muito bom. Ele é muito estranho, né? Vamos para o nosso Dugitryl. O Dugitryl, para quem jogava o Pokémon Red, eu falei... Olha ali. Ele tem os cachinhos. Mas que barbaridade. Parece os Bitos. Ele é um Pokémon muito bom de se ter na campanha do Pokémon FireRed ou Red. Eu só pego para colocar o flash. Agora o próximo é o Geodude. 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 Que o Brock nunca evoluiu o Geodude dele. Esse aqui é o Geodude de Alola. Ele tem cabelinho também. Como a Alola gosta de bater cabelinho nos bonecos, né? Só que esse daqui é essa sobrancelha. Essa sobrancelha e uns cabelitos espetados na cabeça. Vamos esperar mais um Graveler, né? O segundo Graveler. O primeiro Graveler normal. E agora um Graveler Alola. Aí, olha ali, rapaz. Ele está cheio de ouro. Tem ouro e é peludinho. É. Agora o próximo... Criou barba. O próximo é o Hipopoto. Hipopótamo. É, G, H... É, só descer um pouquinho que ele já aparece. Ali, o Hipopoto. Hipopoto. Hipopotas, vamos ver. Tem Sertinho e cinquenta para evoluir. Eu lembro desse Pokémon no... Naquele que tu jogava. Que tu zerou no teu celular antigo. Tinha, agora eu já zerei um monte. Que os três iniciaram e o dragão. Ah, tá. O Dark Rising. É, eu lembro que a gente chegava naquela caverninha e tinha um cientista lá no final que ele pegava um pouquinho muito roubado desse daqui. Hipodown. Ele é bem legal. Deixa eu dar de maçãzinha para a gente ver. Se der. É, às vezes dá, às vezes não dá. Vai ser adicionado na nossa Pokédex. O Hipodown. Ele é um Pokémon bem interessante. Ele é bem forte. Ele é só terra, mas é bem bom. Agora o próximo é o Koffing. O Koffing está um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo. Nós temos o Koffing. Vamos evoluir para o Wheezing. O Wheezing, para quem não sabe, era o Pokémon da Keeper Rocket. O Koffing e o Wheezing. Aí o Koffing. O Pokémon é velinoso. Ele não tem outra forma, né? Não que eu conheça. É só a forma de canto normal. O Wheezing, ele fica com uma cabeça meio estranha e um pedaço de mini Koffing nas orelhas. Um negócio meio bizarro, mas é um Pokémon venenoso. Ele é bem bom. Ele tem um ataque de autodestruição que é bem complicado, às vezes. Quando ele é usado por um ginásio. Próximo Pokémon que a gente vai evoluir é o Krabby. O Krabby que evolui para o Kingler. Que é aquele caranguejinho, o Sirizinho aquele. Krabby ali embaixo. Aí. O Krabby teve uns dias que teve uma infestação desses Krabby aqui pela cidade. Então eu fui capturando, né? Para poder evoluir ele de uma vez. O Kingler, ele tem ataque geralmente de presa. Que ele quer um ataque do tipo normal. Não sei se ele vai ter algum ataque tipo água também. Próximo Pokémon. Vamos ver a animação do Kingler. Aí, Kingler é bonitão. Próximo é o Larvitar. Larvitar que é a evolução é o Pupitar. Para quem lembra... 2.000! É, para quem... 2.185, não é fraco. Para quem lembra, na primeira geração, o Ash teve um... Tanto o Kingler, quanto o Larvitar. Larvitar a gente vai evoluir para... Mas o Larvitar não é só na terceira aí, por aí? Não, o Larvitar não estava na primeira geração com o Ash. Mas ele teve. Ele teve um, ele cuidou até a mãe do Larvitar aparecer. Agora vamos evolui-lo... Oh, oh! Para um Pupitar. Que era uma Tiranitara. Isso, uma Tiranitara violenta. Tiranitara, para quem não reparou, é baseada no Godzilla. Agora, a próxima evolução, assim que terminar a animação do Larvitar, é o nosso amigo Metapoid. Finalmente vamos evoluir o Metapoid. Eu demorei para lembrar que eu tinha doce o suficiente para evoluir ele. Olha o seu icônico bonito ali. Beleza, dá um ok. Metapoid agora. Desce um pouquinho. Metapoid não tem erro, né? É aquele Pokémon que é um casco. Desce mais, desce mais. Desce... Aí, Metapoid. Ele tem um poderoso 104 de poder. Mais que o Gaster. É, vamos... Vamos evoluir para a Butterfree. Vamos evoluir agora o Butterfree. Para quem não lembra, o Butterfree protagonizou um dos episódios mais emocionantes, né? Da primeira geração de Pokémon, foi quando o Ash libertou o Butterfree para ir com o enxame de Butterfree e ir embora para o universo. Foram para o mar. Show de bola. Conseguimos aqui a nossa Butterfree. Mais um adicionado na Pokédex. Agora vamos evoluir os dois... 500? É, agora vamos evoluir os dois Nidorans. Tanto macho quanto fêmea. Vamos descer ali um pouquinho aí. Nidoran temos... Essa aí é a Nidoran fêmea. Primeiras damas. Primeiras damas. Muito bem, gostei. Vamos evoluir a Nidoran. Vai virar uma Nidorina. Eu gosto das evoluições dela. É, o casal Nido, ele é um Pokémon bem interessante para se ter na primeira geração. Pelo menos um deles. Eu gosto do macho. Os dois juntos são fracos quanto a Pokémon de água, por exemplo. E terra, por causa do veneno. Mas eles são bem interessantes. Eles aprendem vários HM e tudo mais. E o próximo, Nidoran macho é o primeiro, o mais forte ali. Bem no meio da tela. Aqui. Boa, vamos evoluir mais. Agora o Nidorino. Deixa aí, rapaz. Volta e meia. Eu só consigo fazer algumas evoluções assim, em sequência, porque às vezes brota esses Pokémon muitas vezes no mesmo dia. Então eu vou capturando, né? Vamos fazendo estoque de doce. Nidorino também é bem legal. E é um dos Pokémons da primeira geração que é bem útil também, para quem precisar. Claro, ele não é o melhor indicado para o ginásio de água, por exemplo. Mas ele dá um reforço ali no Cut, por exemplo. Próximo agora é o Numel. Numel está embaixo ali. Isto. Ele vira um Camerupt. Camerupt é bem bonitão. Até não sei se não fizeram uma mega evolução dele. Camerupt é aquele que é um camelo com um vulcão. Um vulcão, isso. Ah, ele é muito roubado. Ele é bom. Ele aprende Articlake nos pokémons. E esse é ralado. Esse é bonitão também. Eu gosto do visual dele. Pena que ele é fraco. Vamos ver o quanto que ele é fraco que está sendo registrado no Pokédex. Viram quantos foram registrados. Quantos bichos novos? 1.700. Ele não é fraco. Próximo pokémon. Starly. Lá no S. Pode descer bastante. Starly, quem não sabe, é o que vira Starraptor na última forma. Acho que é Staravia. Pode descer mais um pouquinho. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Espera. Bem todo. Aí. Starly. Por incrível que pareça, esses pokémons de pássaro nos jogos aparecem muito. Nos jogos de Game Boy e Nintendo DS. No Pokémon GO é pouco que aparece. Eu já tenho a última forma do Pidgeot e tudo mais. Mas é difícil de aparecer esses pokémons de pássaro. Esse aí é o Staravia. Depois ele vira o Starraptor, que é voador e lutador. Aquele lá é violento. O próximo, que é um pokémon bem interessante. A evolução, a diferença da pré-forma para a forma final. É o Ted Ursa. O ursinho de pelúcia aquele. Ele é legal. Ele é bonitinho, né? Vamos achar o Ted Ursa. Está na letra T. Ali, bem embaixo do lado do Tangela. Beleza. Vamos evoluir o Ted Ursa. Ele vira um ursão. Ele vira o Ursa Ring. Você percebeu que ele tem uma lua aqui. Eu tenho a lua na testa e quando ele evolui, ele tem o círculo completo. Se não me fala a memória. Aí, tem o círculo completo. Por isso que é o Ring, que tem o anel. Agora, a próxima parte. Nós temos dois Vulpix. Nós só temos dois para evoluir um. Que é evoluir o Vulpix. Vulpix é para baixo. Vulpix, nós temos o Vulpix tradicional, né? O de canto. E o Vulpix a Lola. Qual tu quer evoluir? Tradicional. Tradicional. Sem querer clicar no ídolo. Então, bota aí no tradicional. Vulpix. Por pouco, ó. Por sete docinhos, a gente não tem para evoluir dos dois ao mesmo tempo. Mas faz parte, né? Pós uma vez, evoluímos o Vulpix a Lola. Agora o Vulpix tradicional. Deixa ele fazer toda a balaquinha para a evolução. Estamos quase finalizando a nossa sessão de evoluções. Faltam só mais quatro. Eu vou partir agora para o Yana. Yana é uma Vespa. Que só incomoda. Ela é ruim para capturar uma barbaridade. Porque ela fica dançando na tela o tempo todo. É bonita na N-Tales, né? Show de bola. Na N-Tales que... Nem preciso dizer quem é inspirado. É, na Kurama. Na Kurama da mitologia japonesa, né? Que é a Raposa de Nove Caldas. Ou será que foi ao contrário? Não. A lenda da Kurama é muito antiga no Japão. Rola para baixo e bota na Yana com Y. Ali, ó. Aquela Vespinha ali. O chatu. Essa imundícia aí que é ruim de capturar. Mas eu consegui. Sem docinhos. Cravadinho. Tem que usar essa pedrinha aí. E o sem doce. Ele faz a gente gastar doce. Gastar pokebola. E gastar aquela pedrinha ainda. Show de bola. Ele evolui e não muda praticamente nada. Ele vira a mesma porcaria. Olha, ele vira uma Vespa com cara de mal. Olha, e a Negga? Yamega. Como é que é? Nem vi. Olha, ela só fica meio radical ali. Ah, botou o Moicano e tal. Os dentinhos. Meu. Yamega. Agora o próximo é a Rosélia. A Rosélia é bem boa. Nos jogos, né? Para cima. A Rosélia é um pokémon planta. E a Rose Rage, que é a última forma dela, é bem apelona. Vamos ver se a gente consegue fazer a evolução, né? A Rosélia PQR. Não, não. É mais para baixo. Para baixo. Para baixo. Olha ali. Rosélia. Temos 100 e 100. Está cravadinho. Não tem nem para fortalecer nem nada. A evolução dela é muito legal. A Rose Rage é violenta. A Rose Rage foi inventada depois, né? Na primeira geração que apareceu a Rosélia. Ela não tinha essa última forma dela. Olha aí que ralada. Ela tem uns buquezinhos de flor na mão. E a cara parece uma máscara, né? Vamos ver qual é o poder. Vai ser registrada na Pokédex. Mas quando você é macho, a fêmea muda, né? 2.490. É muito roubado. Agora o próximo é o Grovile. Que é a pré-forma do Sceptile, na letra G. Pode subir. Aí, sobe, sobe. Pode subir mais. Pode subir mais. Nosso Grovile. Depois vira o Sceptile. Ali é bem todo. Isso. Nosso Sceptile é o Pokémon que eu mais gosto. O Sceptile é muito legal. Ele tem uma forma, uma mega forma também, né? Eu não sei como vai ficar. Mega evolução. Não sei como vai ficar as questões das mega evoluções aqui no Pokémon Go. Sceptile. É bonitão o Sceptile, né? Sceptile do Ash foi o único que conseguiu derrotar o Darkrai na Liga da Quarta Geração. Mais um adicionado ao Pokédex. Agora a última evolução. Por enquanto, né? Não sabemos se a gente vai pegar mais algum para evoluir. É o Combos King. Vai virar um Blaziken. Um Blaziken que é outro Pokémon muito bacana. É para cima. Combos King. Letra C. Aí. Vai ser a nossa última. Mais um pouquinho. Aí. Combos King. Nossa última evolução. Foi muitas evoluções, tá pessoal? Não reparem, hein? Mas eu estava guardando esse vídeo aqui de trocentas revolução para quando eu pudesse realmente gravar e falar. Eu e o Artulino da Silvassauro. Infelizmente, a câmera só gravou uns 10 minutinhos, né? Todo o restante aqui foi sem câmera, mas faz parte. Você já está acostumado com as bugagens que o canal oferece. É bonito o Blaziken, né? Será que é forte o Blaziken? Eu não lembro. Essa Combos King era meio fraquinha, né? Mas o Blaziken em si é furioso. Temos todas as formas também dele. 1.700. 1.700 é bom. Não quero dizer nada, mas o Blaziken é o melhor Pokémon. Ele é ralado. Agora dá um ok. Agora vamos ver as missãozinhas antes que acabe o tempo. Primeira coisa. Acha esse granidos que está bem no meio da tela para ver uma coisa. Ele é do tipo pedra? Beleza. Tira uma foto dele porque eu sei que essa é uma missão. Mira na parede aqui para o pessoal não ver nossa bagunça na cama. Deixa aparecer o granidos. Dá um ok. Vamos tirar uma foto aí. Tira uma foto. Ping. Deu outra foto. Deu outra foto. Aí, agora só foge lá em cima. Beleza. Isso eu sei que é uma missão. É um Pokémon do tipo pedra. Dá um xizinho. Agora vamos ver. Deixa esses aí aí. Vamos partir para as missões. Missões. Beleza. Vamos ver se a gente tem coisa para capturar. Aí, tem essa recompensa. Beleza. Vamos capturar. Temos que capturar mais Pokémon do tipo dragão. É difícil. Mas vamos tentar. Vai aqui nas especiais primeiro. A gente tem uma parte lá embaixo. Aqui. A gente vai poder aparecer um Pokémon novo. Beleza. Conseguimos alguma missão aqui que eu não vi qual que era. Vamos entrar na recompensa. Que é a coroa, né? Pedra do rei. Passe de batalha premium. E um Pokémon misterioso. Qual será? Vamos iniciar o encontro. Vamos descobrir. Pá, 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 pá. Tcham, 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 tcham. Como é que você é muito prestes? E agora? É o Eevee. Tá bom. Pega o Eevee. Nem precisa gastar furtinho. Pega esse Eevee aí. Só para uma Pokébola boa. E gasta aí para a gente poder catar ele. Porque daí a gente pode fortalecer. É que eu sempre erro com a bola corvando. E daí a gente pode fortalecer. E sem curva também. A gente pode fortalecer. O nosso Léphium. O Espeon. O Vapor. Enfim, qualquer um dos POM que a gente usa. Eu gosto mais do Léphium. Léphium é um pouquinho de planta que eu mais tinha a preço. Mas agora com o Venossauro na mão a gente não sabe, né? Para mim é o de Derck. Beleza. Dá um aqui. Tem 76 doces Eevee. Vamos ver, tem mais ou mais missão. O professor não sei o que está falando com a gente. Depois nós vamos dar umas frutinhas para o Charizard para ele aparecer. Dá um ok, deu um ok. Aqui ele só está conversando furado. Ninguém liga para ti, cara. Aí, ó. Vemos mais uma medalhinha. Vamos ver se a gente vai... Medalha não, insignia, né? O jogo não deixa a gente mexer. O jogo não deixa a gente mexer na tela. Esse aí é o nome de ser bullying. Aí vamos cantar a recompensa que é 2 mil de pontos de experiência. Se o jogo deixar. Uma hora depois. Pessoal, voltando. O jogo bugou, crashou tudo, fechou. Como não podia de ser aqui no canal. Agora o Arthur vai pegar a recompensa. E as outras recompensas aqui. Temos alguns pokémons para capturar se tudo der certo, né? Então nós vamos avaliar nossos pokémons mais fortes, né? De pontos de combate. E ver que a gente pode fortalecer e finalizar aqui por aqui. Então, vamos ver o que o professor está falando aqui. Vamos lá, dando mais missões. Vai pegar mais um dito? Você está doido? Beleza, as missões aqui já estão completadas. Agora vamos ver as missões de campo. Opa, tudo completinho. Escolhe uma aí. Vamos capturar um pokémon. Já vamos ter a nossa surpresa aqui também. Pesquisa bônus. Vamos ver o que a gente vai fazer pegar. Shuckle. Bela pocaria. E eu vou tentar pegar o Shuckle com a Pokébola normal. O Charizard cabeceou. Feito. É gol. Vamos fazer 20 ótimas jogadas. Conseguimos pegar o Shuckle de primeira. Conseguimos pegar o Shuckle de primeira. Beleza. Agora vamos para a próxima. Vamos transferir. Porque não adianta nada para a gente se Shuckle. Só pegar os pontos de experiência mesmo. Olha, tem uns pokémonzinhos bem bons. Um Tortique. Vamos capturar esses daqui que estão na mão já. Vou pegar o Tortique. Depois a gente vai... Pode usar... Não, calma, calma, calma. Usa uma frutinha. Pega um pokémola boa. Vai com Karma. Isso. Agora sim. A gente pode fortalecer esse Blaze Kim futuramente. Eu não sei atacar com o corpo. Aqui é assim. Tem que deixar primeiro o verdinho aparecer. E dar uma margenzinha. Depois na cabeça do porongo do Tortique. Beleza. Agora nós vamos ter docinhos para fortalecer o Blaze Kim futuramente. Agora vai ser só para a captura mesmo. E aquele Roundon também. Então, ok. Já transfere ele. A gente não vai usar mesmo. Transferir. Já temos o nosso Blaze, que é na forma final. Então, o resto é só para fortalecer. Agora pode catar aí o Roundon. Eu acho que eu não gravei o microfone até agora. Acabar. Como está? Encontra as plantas. Para fazer不對 em seu lugar. As minhas considerações de gak Shape É para que salva. Pera, depois eu vejo. Tomara que eu tenha capturado o som, senão vai ser uma bosta. Se não eu falo por cima do cara. Beleza, vamos ver se round 2 vai dar certo. Aí, boa jogada. Vamos saber se ele fica com uma pokebolinha vermelha sem fazer nada. Foi. Foi, beleza. Show, mais um round capturado. Deixa ele, só transfere ele. Já temos nosso round down, a etapa final dele. Show, agora vai lá nas missões, vamos finalizar essas missões. Aí, pega as pokebolas primeiro. Ah, tem que pegar a recompensa máxima ali primeiro, pra habilitar a próxima. Descoberta extraordinária. 5 build por estelar, 20 pokebolas que a gente vai descartar depois. 3 mil de XP e um pokémon novinho em folha. Tomara que seja alguma coisa que preste. O Scrag, eu acho que eu já tenho o Scrag, mas usa uma frutinha pra tentar pegar ele. Ele tem evolução, ele vira um moicano mesmo. O Scrag é muito louco, ó. Dá uma margenzinha pra bola aí, calma. Vai. Boa aí, aí sim. Vamos ver se o Scrag vai ficar de primeira. Tomara que fique. Aí. Boa. Aí está. Capturado, a gente já tinha o Scrag, né? Não é um pokémon novo. Mas já é um pokémon que fica aí no nosso arsenal, que a gente pode transferir e pegar mais docinhos. Mais um pokémon novinho a gente tem ali pra capturar. Vamos pegar as ultraballs, né? Temos mais seis ultraballs novinhas. E mais um pokémon pra capturar. Tomara que seja alguma coisa que preste. Pelo menos um que preste, que apareça. Por favor, por favor, por favor. Não. É mais um Shuckle. Maraguin. Tenta pegar o Shuckle. Se der a Deus, se der, não der, não der pra senso. Ah, não. Vai, vai, vai. Vai tentando. Ah, eu sou muito ruim. Tocar pokébola. Foi. Aí, foi. Vamos ver, vamos ver. Shuckle vai ficar beleza. Peguei. Dá um okzinho aí. Dá mais um okzinho. E agora, vamos finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha funcionado tudo de uma vez só, certo? Começamos a demais a atenção e... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri